E na manhã desta terça-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado com mãos amarradas e a boca amordaçada em Luiz Correia. Vamos acompanhar a reportagem. O corpo de uma jovem ainda não identificada foi encontrado no porto do Mombora, também conhecido como Porto da Lama, por volta das 6h30 desta terça-feira no bairro Santa Luzia, município de Luiz Correia. A mulher estava com as mãos amarradas para trás e a boca amordaçada com fita isolante, aparentemente sem marcas de violência no corpo. Uma equipe do Departamento Regional de Polícia Técnico-Científica de Parnaíba esteve no local. Houve dificuldade de resgatar o corpo, pois estava jogado em uma ribanceira. Aqui é um local que a gente chama de local inidônia, onde já teve o corpo já mexido por populares e outras pessoas que não eram para estar mexendo no corpo, certo? E aqui a gente, muito provavelmente, é um local de preparação de local de achado de cadáver. Isso quer dizer que ela foi morta em um lugar e popularmente a gente chama de desovada aqui nesse local aqui desse porto. Mas quanto às lesões, a gente vai dar maiores detalhes lá no IML, porque como se trata de um corpo do sexo feminino, a gente não pôde despiê-la aqui no local. Então, maiores detalhes de lesões, vão ficar a cargo dos médicos legistas lá do IML de Parnaíba. A polícia militar tomou conhecimento de que um corpo do sexo feminino havia sido descartado no porto. Recebeu informação de populares dando conta de que teria sido encontrado um corpo nas mediações da beira do rio lá, no porto da lama, que a gente chama lá. E aí, nos levamos até o local, chegando lá, foi constatada a informação, uma moça lá em óbito já, com requentes de... Aparente de que teria sido execução, porque ela estava com os braços amarrados, a boca também amarrada. Tentamos identificar o corpo com o popular, pessoas dando as mediações lá e ninguém identificou, a pessoa não é conhecida na região. Então, foi trazido para o IML, foi até o local e recolheu o corpo e trouxe aqui para o Instituto. Chegando aqui no IML, ela aparentemente não tem marca nenhuma de morte, de causa morte. Só que na cabeça dela por trás tinha um ferimento, sangrando. E esse ferimento a gente trouxe para o IML, quando o IML trouxe aqui para o IML, vai ser feito o exame para verificar se é uma marca de um... Uma perfração de um projétil ou até uma pedrada ou paulada, o que quer que seja que deu causa morte. A jovem trajava short preto e blusa marrom, além de dispor de uma tatuagem de uma rosa na coxa esquerda. A forma como foi assassinada indica que foi silenciada por alguma informação que tenha prejudicado a organização criminosa. Normalmente, o crime organizado tem essa prática, de quem fala alguma coisa denunciando eles, Eles usam esse tipo de artimanha como um sinal de que falou demais, por isso está com a língua amarrada. A polícia segue com as investigações.